Olá pessoal, boa noite, estou aqui quase indo para casa, mas olha só, quero falar aqui de uma informação que estou acabando de ver aqui, muito interessante, eu já fiz um vídeo falando sobre a venda do Banco do Brasil, mas ela continua se consolidando, veja só o que aconteceu hoje à noite, hoje à noite o presidente do Banco do Brasil, Rubens, Rubens Novaes pediu a renúncia do carro, ou seja, esse é mais, é mais um sinal, mais um sinal de que o Banco do Brasil está mesmo à venda, e aí a gente lendo a notícia que está nesse momento na CNN, a gente pode compreender mais ou menos aí porque ele está fazendo isso, vamos lá, na noite dessa sexta-feira o presidente do Banco do Brasil, Rubens Novaes, entregou o pedido de renúncia ao presidente Jair Bolsonaro e também ao ministro da Economia, Paulo Guedes. A informação foi confirmada por meio de um fato relevante e divulgado pelo Banco. O documento assinado é por Carlos Hamilton Vasconcelos, vice-presidente de gestão financeira em relação com os investidores, diz que o pedido de renúncia tem efeitos a partir de agosto, ou seja, ele só vai sair em agosto e o mandato ainda para ser definido. O motivo, segundo o Banco do Brasil, é que a companhia precisa de renovação para enfrentar os momentos futuros de muitas inovações no sistema bancário. Compreendem? Compreendem aí? Na verdade, o que a gente observa é que o Banco do Brasil continua à venda. O primeiro sinal foi aquele do repasse de crédito, de uma carteira de crédito no valor de quase 3 bilhões de reais por 300 milhões de reais, 370 e alguma coisa milhões de reais, ou seja, o Banco do Brasil está vendendo para o Banco Pactual, ou seja, uma carteira de recebíveis, ou seja, um dinheiro lá, um dinheiro futuro e essa é uma das primeiras formas para vender o banco. Coincidência ou não, esse mesmo banco, o Banco BTG Pactual, é um banco que foi fundado pelo Paulo Guedes e agora temos essa notícia aí da renúncia do presidente do Banco do Brasil. O que vai acontecer com isso? Não sei se vocês lembram, mas no dia daquela reunião duvidosa lá que aconteceu em que o Paulo Guedes sugeriu que vendesse a, abre aspas, porra do Banco do Brasil, fecha aspas, palavras lá do Paulo Guedes, naquele dia ele estava dizendo, olha, tem uma pessoa que está atrapalhando lá no Banco do Brasil. Ele se referia exatamente a este presidente do Banco do Brasil que agora pede renúncia. Ou seja, tem tudo a ver, tem tudo, tudo pode, tudo leva a crer que por uma pressão do Paulo Guedes, o Bolsonaro deve ter dado outra pressão para que o presidente renunciasse do Banco do Brasil e agora eles vão colocar uma pessoa que eles querem. Novais assumiu a presidência do Banco do Brasil, esse que pediu a renúncia, no dia 7 de janeiro de 2019. Formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, o agora ex-presidente, é um dos formados pela Universidade de Chicago, berço liberal e que estava ali entre os preferidos do Paulo Guedes. E uma das missões dele ao assumir o Banco do Brasil era privatizar a instituição. Veja só. Só que ele, ao longo, à medida que foi exercendo esse mandato, ele admitia que era difícil privatizar por ser uma decisão política e que teria que ser aceita pelo presidente da República e pelo Congresso Nacional. Então, só assim é possível vender o Banco do Brasil. E aí o Paulo Guedes está usando algumas artimanhas para tentar fazer com que isso aconteça de maneira não escancarada, ou seja, entregando o banco por dentro. E foi isso que aconteceu quando ele entregou essa carteira de quase 3 bilhões de reais por 370 milhões de reais para o BTG Pactual. Então, o Banco do Brasil, que é público, que deveria ser fortalecido, na realidade, agora está sendo entregue para a iniciativa privada. Então, o Banco do Brasil foi um dos assuntos tratados durante a reunião ministerial de 22 de abril, divulgada pelo ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, após pedido do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Então, naquela reunião se falou exatamente de vender o Banco do Brasil. Então, naquela reunião, Paulo Guedes criticou a atuação de Novaes à frente do banco e ele disse que fazer o quê? Então, ele disse que na Caixa Econômica e no BNDES ele manda, mas no Banco do Brasil não estava podendo mandar por conta desse presidente que estava lá. Então, agora eles estão no caminho livre. Então, Paulo Guedes e o Bolsonaro devem indicar o novo presidente do Banco do Brasil, que com certeza vai seguir a cartilha deles e vão vender o banco. Agora cabe, espero que o banco progressista possa resistir e fazer frente, e que isso não passe pelo Congresso Nacional, porque é um verdadeiro desastre. A gente está vendo que são muitas empresas que estão sendo vendidas pelo atual governo, descaracterizando todo um lastro que existe no país. E só vou dar uma notícia aqui para vocês, olha. O Ministério da Economia, que é o que o Paulo Guedes ocupa, vai vender, sabe o quê? Eles estão pretendendo vender os imóveis da União Federal. Imagina aí, eles vão começar agora a vender prédios públicos. O ministro, essa é uma notícia de hoje, o Ministério da Economia prevê arrecadar 1,7 bilhão de reais ao vender esses imóveis. Ao todo, só para que você tenha uma ideia, serão vendidos 907 imóveis da União. A justificativa é que esses prédios estariam dando prejuízos e tal, para fazer manutenção é muito complicado e tal. É a conversa mole para vender o patrimônio público, né? Então, segundo o edital, o primeiro lote será publicado na próxima segunda-feira, prevendo 109 imóveis para a licitação virtual em sete estados e o Distrito Federal. Nesta etapa, o governo espera arrecadar 100 milhões de reais. A nova legislação também permite um desconto de 25% na proposta de aquisição de imóveis, por particular, após o primeiro leilão deserto ou fracassado. Então, está aí, gente. Já foram vendidas 177 empresas brasileiras, desde que o governo Bolsonaro, desde que o Bolsonaro sentou na cadeira da presidência. Então, nós estamos vendo aí uma máquina de vendas. Eles estão vendendo não sei para quê, ninguém sabe para fazer o quê, então estão vendendo. Então, é como se você colocasse dentro da sua casa alguém que só fosse vender os móveis da sua casa. É isso que está acontecendo com o Brasil. A gente pegou ele, o brasileiro elegeu um presidente e esse presidente está vendendo as coisas dos brasileiros. Se você não se sente incomodado, eu me sinto, mas é algo que precisa de uma mobilização muito grande para barrar tudo isso. E espero que o povo brasileiro abra os olhos, se conscientize cada vez mais, porque esse governo está acabando com a estrutura pública do país. Olha, desde o início da gestão, 170 imóveis foram vendidas, gerando uma receita de 220 milhões de reais. Ninguém sabe o que eles estão fazendo com esse dinheiro. Então, é muito complicado você ver um governo que só vende as coisas. Essa é a minha intervenção por enquanto. E olha só, estamos aqui em nome da ImprontoNet, Casa de Oxóssi e também do Márcio Película. Grande abraço, até o próximo vídeo.